O sarau é um sarau que já acontece há algum tempo. A forma de o organizar é sempre feita através dos alunos e pelos alunos. Ou seja, isto quase que nasce de geração espontânea e são eles que se organizam para fazer este sarau. Portanto, isto é um sarau deles, o qual nós nos limitamos a orientar. O sarau tem, basicamente, está vocacionado mais para a ginástica, para a dança e para as atividades rítmicas expressivas. Se bem que nós damos liberdade a todos os alunos de fazerem aquilo que eles quiserem, portanto, dentro dos parâmetros e dos padrões que nós definirmos, eles fazem aquilo que está na imaginação deles. Hoje nós exploramos maioritariamente os trampolins e ginástica de solo. em que fizemos o nível, entre aspas, não é mais básico, mas semelhante, em que fizemos várias carpas, mortais, piruetas e por aí adiante. No solo fizemos camalhotas e rodadas e rodas. Nós sempre fomos um grupo bastante unido. Foram pessoas deixando o grupo, outras juntaram-se. E nós tentamos, realmente, tentar aproveitar o melhor de cada um para fazermos o melhor esquema que nós conseguimos, que foi o que nós apresentámos agora. Na minha opinião, acho que foi bastante bem. Conseguimos demonstrar todas o melhor de nós. E eu acho que era isso que nós pretendíamos este ano. E aí E aí E aí Tchau, tchau.